Na tela de sucessos Impressionante, não é? Uma aventura imperdível Ei! Parada aí! Kiha vai passar uns dias com seu avô na África do Sul O que você achou? Uau! E uma forte tempestade trará um presente inesperado Ele deve ter passado pelos recifes e depois ficou preso Ah, mas se o Gus vê isso, ele já era Todos vão ficar de olho Crianças, estamos ricos! Inclusive um oportunista barato O que aquele cara queria? Willy Mas ele não vai ter Que vai fazer de tudo pra pegar essa baleia Eu quero aquele peixe preto e branco Um mamífero Que não está à venda Causando um grande alvoroço Uma promessa não vale mais do que grana? Free Willy A Grande Fuga As crianças vêm de longe pra ver esse lugar Filme inédito Você viu? Eu vi sim, minha linda Queremos ver as baleias Na tela de sucessos Nesta sexta, 15 para as 11 da noite No SBT No SBT No SBT No SBT No SBT No distribution